Abertura Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. E alcançaremos a estação solstício dentro de uma semana. Este fim de semana, você pode ver as últimas estrelas cadentes do ano, as geminidas, que parecem vir da constelação de gêmeos, mas que não têm coisa alguma a ver com essas estrelas. As estrelas cadentes estão bem mais perto do que a Lua. São os traços luminosos dos fragmentos de cometas que penetram na atmosfera da Terra quando a Terra penetra através de seu enxame. Assim, elas nos indicam a direção na qual a Terra nos leva. E quando não há estrelas cadentes? Como saber aonde estamos indo, já que a Terra não para de girar em torno de seu eixo? A Terra gira em torno do Sol no sentido anti-horário. Para saber a direção do curso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. Quando você tiver o Sol à esquerda, vai estar olhando mais ou menos para frente. De manhã, posicione-se à direita do Sol nascente. Olhe para o Sul e você vai estar vendo o sentido do curso da Terra. Ao meio-dia, o Sol fica a Sul. Posicione-se à direita dele. Você verá o Oeste. Ao meio-dia, a Terra penetra na direção oeste. E à noite, posicione-se à direita do Sol poente. Você verá o Norte e estará no sentido do curso da Terra. Assim, a todo momento, você saberá como olhar para frente. Esta viagem dura 365 dias. Um dia é uma volta completa da Terra em torno de seu eixo em 24 horas, de meio-dia a meio-dia. Mas atenção! Em relação às estrelas, a Terra leva apenas 23 horas e 56 minutos para completar uma volta. Esta noite, a estrela Aldebaran, à direita de Órion, aparece a pleno sul à meia-noite. Na noite seguinte, Aldebaran já passa novamente a pleno sul às 23 horas e 56 minutos. Por que quatro minutos antes? No momento em que a Terra completou uma volta em relação às estrelas, ela ainda não tinha completado uma volta em relação ao Sol. A Terra, avançando em sua órbita, se deslocou. Falta um grau para que ela encontre o Sol sob o mesmo ângulo. A Terra ainda deve continuar a girar durante quatro minutos. A Terra encontra as estrelas ao fim de 23 horas e 56 minutos, mas leva quatro minutos a mais para encontrar o Sol sob o mesmo ângulo. 23 horas e 56 minutos mais quatro minutos, 24 horas. A conta está certa, mas em 24 horas a Terra não completa apenas uma volta. Ela completa uma volta mais um grau. É por isso que as estrelas, de uma noite a outra, deslizam um grau para a direita. Um palmo em uma semana. Em breve, a Terra chegará em sua posição mais próxima ao Sol. Dia 3 de janeiro. A órbita da Terra é ligeiramente elíptica. Quando a Terra está mais perto do Sol, a força de atração do Sol é maior. A Terra acelera. O Sol parece se atrasar em relação a nossos relógios, pois a mecânica rígida e regular de nossos relógios não consegue se adaptar constantemente às passagens do Sol, que variam de um dia a outro. Em dezembro, quando nossos relógios indicam meio-dia, o Sol se encontra um pouco mais à esquerda. De um dia a outro, ele se atrasa. Em compensação, os relógios de Sol indicam sempre fielmente a posição do Sol. Na época de Luís XIV, os relógios cada vez mais precisos apresentaram uma diferença em relação aos relógios de Sol. Uma diferença entre a hora oficial e a hora solar. Foi preciso, então, fazer com que os relógios de Sol ficassem mais precisos. A linha reta de sua indicação de meio-dia foi substituída por um oito alongado, que é o espelho das posições do Sol durante o ano. Quando, devido à aceleração da Terra, o Sol parece estar atrasado, principalmente no inverno, a sombra aparece aqui, à esquerda. Quando o Sol parece estar adiantado, principalmente no outono, a sombra aparece aqui, à direita. Sombra à esquerda, o Sol está atrasado em relação à hora oficial. Sombra à direita, o Sol está adiantado em relação à hora oficial. Em dezembro, a trajetória do Sol diminui. A duração do dia diminui. O solstício de inverno será o dia mais curto. O leque do dia se fecha. O solstício será o dia em que o Sol nascerá mais tarde e se porá mais cedo? Não. O pôr do Sol mais cedo do ano já é hoje. De 6 a 18 de dezembro, o Sol se põe todas as noites praticamente à mesma hora. Mas a cada manhã, ele nasce um minuto mais tarde. E todos os dias, o Sol passa um pouco mais tarde em seu ponto culminante. Nossos relógios são regidos por uma hora média, válida por todo o ano. No momento em que a Terra acelera, o Sol parece se atrasar. Todos os dias, ele atravessa o meridiano um pouco mais tarde. De um dia a outro, o Sol nasce mais tarde. Mas se põe à mesma hora todas as noites. O pôr do Sol mais cedo do ano é agora, à noite. O tempo para. As noites se prolongam, os dias diminuem. Por que a noite fica escura? Por que nós nos encontramos na sombra da Terra? Os raios de Sol não podem nos alcançar. Do lado da noite, a atmosfera não fica exposta ao Sol. O Sol ilumina a atmosfera que envolve a Terra. Essa mistura de azoto e de oxigênio aparece azul. Nossa Terra, vista do espaço, se apresenta como o planeta azul. Aquilo que percebemos como dia é o efeito do Sol sobre a atmosfera. Além dos raios que vêm diretamente do Sol, a atmosfera, assim iluminada, espalha por toda a parte uma luz indireta, difusa, que ilumina até os espaços à sombra. Na Lua, onde não há atmosfera, realmente não há dia. Mesmo iluminada pelo Sol, o céu permanece negro. As máquinas espaciais são iluminadas pelo Sol, mas navegam no céu negro. As estrelas são sóis distantes, visíveis, mas afastadas demais para nos iluminar. O Sol envia raios de luz por toda a parte e em todas as direções, mas tudo o que vemos são alguns raios que os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno nos enviam. Os raios de luz que não têm nada para iluminar permanecem invisíveis. No próximo programa, no Solstício, passaremos cada vez mais horas na sombra da Terra. Em torno de 45 graus, a noite dura o dobro do dia. Mais a norte, 3 quartos de noite para 1 quarto de dia. E a 67 graus ao norte do Equador, 24 horas de noite. Os raios de sol só conseguem roçar na Terra. É o círculo polar. A caminho de Los Angeles, você vai entrar na sombra da Terra, vai atravessá-la e mais tarde sair da sombra. Você vai ver o Sol se pôr não à noite, mas ao meio-dia. E algumas horas mais tarde, você vai ver um nascer de Sol em plena tarde. Veremos também que o Sol provocou, no século X, um aquecimento rápido que fez derreter as geleiras e permitiu que os vikings colonizassem a Groenlândia e que no século XVI fazia tanto frio que a Groenlândia desapareceu novamente sob as geleiras. Atualmente, teme-se um aquecimento que faria derreter as geleiras polares. Veneza, Londres, Nova Iorque seriam inundadas. Mas isso demorará um pouco ainda para acontecer. Boa viagem. Todos em órbita. Boa viagem. Amém. Amém.